Muitos candidatos e candidatas que vão fazer o concurso público da Guarda Metropolitana de Palmas me falaram que tem uma extrema dificuldade em encontrar a legislação. Muitos deles também falaram que não tem tempo para ficar procurando ou que simplesmente não sabe encontrar essa legislação em razão da forma ali como está o edital ou até mesmo por inexperiência em prova. Então eu separei aqui a legislação específica e organizada para o concurso público da Guarda Metropolitana de Palmas e é isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Jorge Gustavo, sou professor de Direito Administrativo para concursos públicos há mais de 13 anos, sou natural de Brasília, onde eu comecei minha carreira como professor e também sou analista judiciário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é um concurso que eu passei em 3º colocado para a carreira jurídica, que exige nível superior em Direito. Além desse concurso, eu fui aprovado como analista do Ministério Público da União, da Defensoria Pública da União, do TRF da 1ª Região e também como técnico do TJDFT e do TRF da 1ª Região, além de ter sido aprovado como consultor legislativo para a Câmara Municipal do município de Palmas, Tocantins, e também fui aprovado na prova da OAB, que é a Banca FGV, na matéria Direito Administrativo na 2ª fase, que é a matéria que eu ministro aula. Então, vem comigo aqui na tela do meu computador, que eu vou te mostrar a legislação que eu preparei para o concurso público da Guarda Metropolitana, que eu tenho certeza que vai facilitar e muito os seus estudos. Então, pessoal, aqui na legislação selecionada para o concurso público da Guarda Metropolitana de Palmas, eu trouxe toda a legislação aí que você precisa estudar para o teu concurso, de acordo com aquilo que cai no seu edital. A legislação está de acordo com o novo edital, afinal de contas nós sabemos que acabou de sair um edital da Guarda, e contém os seguintes tópicos lá na sua legislação. Noções de Direito, aí dentro de Noções de Direito, traz Direito Constitucional, artigo 5º, 6º, 144, artigo 18 ao 31 da Constituição, artigo 37 ao 41 da ACF, na parte de Direito Administrativo, traz a Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade atualizada, na parte de Direito Penal, traz o artigo 1º ao 6º, o 13 ao 19, o 23 ao 25, o 121 ao 129, o 146 ao 150, o 155 ao 159, o 213A ao 218C, o 312 ao 327, tá vendo? São tantos artigos, são tantos detalhes que eu sei que vocês acabam se perdendo na hora de localizar isso aqui, da mesma forma como eu me perdia na época que eu estava estudando para concurso público de analista. Então, olha só, legislação municipal, aí traz a Lei Complementar nº 8, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Palmas, ainda traz a Lei Orgânica do município, aonde o examinador trouxe tópicos específicos de cobrança, ou seja, você não precisa estudar a Lei Orgânica inteira, ele falou aqui do município, da competência, das vedações, da organização dos poderes, do processo legislativo, das emendas, das leis, do poder executivo, das atribuições do prefeito, da advocacia geral do município, da administração municipal e do registro dos atos administrativos. E na parte da legislação específica, que é peso 3, ele trouxe aí para você, o Código Penal, artigo 301 ao 310, Estatuto da Criança e do Adolescente, aonde ele quer o artigo 1 ao 6º, 103 ao 109, 131 ao 137, 225 ao 244, ele trouxe artigos específicos de cobrança, Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, aonde ele quer do artigo 1º ao 7º, do 95 ao 108, e também o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826, aonde ele quer do artigo 6º ao 11, do 12 ao 21, a Lei Maria da Penha, cobrando do artigo 1º ao 8º, a Lei de Abuso de Autoridade, o Estatuto Geral das Guardas, o Estatuto da Guarda Metropolitana de Palmas, a Lei 11.344 de 2006, e a Lei 13.675. Eu trouxe a parte de Direito Constitucional, artigo 5º, artigo 6º também, artigo 6º, artigo 144, que estão previstos no seu edital, e vários dos outros artigos que estão previstos no seu edital. Trouxe também, na parte de Direito Administrativo, a Lei de Probidade, na parte de Código Penal, trouxe os artigos que estão previstos, na parte de Código Penal, trouxe os artigos que estão previstos lá no teu edital, na parte de Legislação, trouxe o Código de Processo Penal. Nessa parte aqui, eu aproveitei e trouxe algumas outras legislações, como o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Desarmamento, aquela parte específica do edital, trouxe também a Lei Maria da Penha, trouxe aqui também o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, e suas alterações. Então, está tudo separado aqui, nessa parte de legislação. Eu ainda trouxe junto, a Lei de Abuso de Autoridade, trouxe também a Lei 13.675, beleza? Trouxe o Estatuto Geral das Guardas Municipais, e também o Estatuto da Guarda Municipal de Palmas. Todas as legislações aí previstas no seu concurso encontram-se nesse documento separado, selecionado, que tem a finalidade de facilitar os seus estudos. Se você quiser adquirir e dar essa acelerada nos seus estudos, nessa questão de gerenciamento de tempo, afinal de contas, você já vai ter o material pronto, em mãos, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado para uma página, que lá você pode adquirir a sua legislação separada, exclusivamente, para o concurso público da Guarda Metropolitana, de acordo com o novo edital. Um abraço, e até o nosso próximo vídeo.